Então, gente, eu tô aqui, eu fiz uma pontezinha, olha, fiz uma pontezinha bem legal e, peraí, gente, tá pegando muito aqui, olha. Então, gente, eu fiz uma pontezinha, aqui entendem, uma pontezinha e agora eu vou mostrar minha casa. Peraí que eu tenho de costas, peraí, peraí, peraí. Eu vou mostrar a minha casa, gente. Vamos lá na minha casa. Essa é a minha casa daqui. É, daqui... Tudo bem, né? Vocês não estão entendendo. Tá, é... Eu vou mostrar a minha casa. Minha casa é muito grande, eu fiz uma muralha da China, né, como vocês estão vendo aqui. Vou chegar até um pouquinho pra cá. Tá, gente, eu não sei onde tá a porta. Eu tenho uma vaca aqui, pelo amor de Deus. Então, aqui é a minha casa, tá bem iluminada, não é mesmo? Esta é a minha casa. Peraí, gente, peraí, gente, eu ia bem de longe, beleza? Esta é a minha casa. E saiu a fumacinha dali, olha. Eu vou mostrar depois de onde que vem a fumacinha, tá, gente? Essa casa... Nossa, mano, eu tô sem palavras pra essa casa. Essa casa é muito linda, mano. Então, esse aqui é o Cachorreis. Fala aí, Cachorreis. Por que tá vendo fumaça aqui? Esquisito, né, gente? Esquisito. É daqui que vem a fumaça. Você já virou folgueira no Minecraft? Não. Tá vendo aqui a primeira coisa? Criatividade. Ok, gente. Eu fiz uma hortinha ali, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Aquilo ali é uma piscina de peixe. Eu não entro naquela piscina, ok, gente? Aqui é o meu quarto de panda. É panda, tá, gente? É panda. Muito panda. Ali eu vou mostrar que que é esse daqui, ó. Daqui a pouco. Ali tem meus cavalos. Eu vou mostrar... Ih, tem um cachorrinho ali. Ok, eu vou dar uma namorada pro Cachorreis. E vamos lá, não é mesmo? Vamos dar a namorada porque, assim, ele tá muito sozinho. Então a gente vai arranjar uma namorada pra ele, não é mesmo? Vamos arranjar. Sai, vaca. Parece que eu tô falando com uma pessoa de verdade. Tá, vamos lá. Vamos lá dar a namoradinha pro Cachorreis. Ai, mano. Eu me machuquei muito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, velho. Olá. Quero te domar. Ô. Ah, sua coleira já é vermelha. Eu. Meu Deus, gente. Seria um... Eu ia dar a coragem vermelha. Tá, vem e segue. Vamos pra minha casa. Você vai adorar ficar na minha casa, tá? Você vai adorar. Então. Vamos lá pra minha casa. Ok, vem cá. Pode vir. Tá convidada. Eu tenho que ir muito longe. Ela não tá vindo. Meu Deus. Ó. Entrou uma vaca aqui. Meu Deus. Mata. Mata ela. Obrigada. Mata. 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 Aqui é uma... Coisa do encontramento. Qual é o nome disso? É. Lago do acampamento. Acampamento? Encantamento, tá, gente? Só pra dizer. Gente. Isso daqui é um portal. Um portal. Olha isso. Eu vou mostrar pra onde que vai Essa merda Vou mostrar pra vocês Mas Ó, vocês vão esperar, tá bom? Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Olha pra onde que a gente veio Olha isso Só não vou andar, né? Vai que apareceu com o bicho, né mesmo Pronto Ai meu Deus Ai meu Deus O que que é o bicho? Ok, gente É, e se vocês perguntarem Aonde que eu fiz Essa casa, no modo criativo No modo sobrevivência, sei lá Eu fiz os dois juntos Tipo, uma hora eu fiz Sobrevivência Depois criativo, depois sobrevivência É, foi um trabalhão pra fazer Mas eu fiz, tá gente? Dorme 5 horas da manhã? Talvez, né? Ai meu Deus Tá anoitecendo, né? Melhor eu entrar na minha casa, né? Porque assim Eu tenho uma arma Que é tipo Solta fogo Tipo, se bater em alguém Ai, é Se bater em alguém A pessoa fica É, cheia de fogo Sabe? Então eu vou Esperar o dia anoitecer Tipo, pra valer Anoitecer Até ficar escuro E dormir Ok, gente Ah, não Mostrei meus cavalos, né? Daqui a... Ó, amanhã Amanhã do jogo Eu vou mostrar meus cavalos Tá, vamos dormir Beleza Vamos lá nos meus cavalos Né, pra... Ai, esqueci de avisar Que que é isso Ui Tá, gente Como ele entrou Eu não sei Mas tudo bem Esse aqui é um sim Não sei pra que Mas eu coloquei, né? Pra empeito Fazer lá Alguém Tocar a campainha Então Esses são meus cavalos E ele cresce Gente, de onde que vem Esses bichos, cara? Vou colocar roupa branca nele Não tenho cela Tudo bem, gente Não tenho cela Devo ter Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, desculpa, gente Sai daqui Meu Deus O que que o Enderman Tá fazendo aqui Eu não sei Eu vou te queimar Ui Ui Ok Vamos sair daqui, né? Porque, tipo Ai, tem um Enderman ali Cadê ele? Uh Não olha pro olho dele Nicole Não olha pro olho dele Nicole Não vai não 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 Ô Nicole Não vai não Tá, gente A gente O que 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 eu tô fazendo Esse aqui é um lugar secreto Um porão meu Que eu fiz no modo criativo, né? Não tem como fazer no modo sobrevência Eu fiz com esmeralda Diamante Ó, isso aqui é azul E ouro Só Aqui Fica Minhas Ai, desculpa, gente Tô com o dedo na cara de vocês Desculpa É minhas armaduras Minhas armaduras E Uma é de Fogo De sei lá o que De terra Isso aqui é pra queimar pessoas Mentira, gente Tá, gente Mentira É pra jogar coisas Tipo Que eu não quero Tipo essa linha Esse fio, na verdade Vou jogar ali Não Só não cai na lava Nicole Pronto Ai Caraca O que que o Enderman Está fazendo Ai, gente Pelo amor de Deus Por que ele está na minha casa Cadê o Enderman? Cadê o Enderman? Eu não sei Mas tudo bem Ai, eu esqueci De mostrar a vocês Minha hortinha Minha hortinha, gente Vou mostrar aqui Entendeu? Não sei onde está Minha lampa É o Afonso, gente Era o Afonso Estes são meus peixes Aí dá pra andar Em cima aqui da água Tá vendo? Tenho vários peixes Tô me embolando aqui Vários peixes Tropical O que que ele está fazendo Aqui na minha casa? O que que ele Estava fazendo na minha casa? Eu não sei Tudo bem? Então, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Eu quero que vocês deixem muito like Aí Porque é pra me ajudar muito Sabe? Eu não estou postando muitos vídeos Eu Estou fazendo Uma historinha De Gacha Life E espero que vocês Vocês aí gostem E Ele vai sair No mês que vem Ou no mês Outro mês Mês que vem é quando? Que mês a gente está? Maio, né? Quando vir junho Não sei se eu vou postar A A Gacha Life A Gacha Life A historinha de Gacha Life Ou vai postar em junho Ou em julho Ok? Porque Assim Dá muito trabalho Fazer uma história De Gacha Life Fazer uma história De Gacha Life É muito difícil E Eu estou fazendo Vários minutos Vários, vários Mesmo Então Espero que vocês gostem Porque eu estou fazendo Com muito carinho Para vocês E Quem aí Não está inscrito E Está fazendo o que aqui? O que você está fazendo aqui Sem ser inscrito? Se vocês gostam Dos meus vídeos Você se inscreve Aqui no meu canal Que não dói, gente Não faz nada É só você Você apertar E vai ficar Tudo bem Você aperta o inscrever-se Aqui embaixo Aqui E vocês também Apertam Esse sininho Que vai aparecer Aqui na tela Ok, gente Então Até a próxima Tchau Então Gente Eu estou aqui Eu fiz uma pontezinha Olha Fiz uma pontezinha Bem legal E Peraí, gente Está pegando muito aqui Olha Então, gente Eu fiz uma pontezinha Aqui Entendem Uma pontezinha E agora eu vou mostrar A minha casa Peraí Que eu tenho de costas Peraí 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 Eu vou mostrar A minha casa Gente Vamos lá Na minha casa Esta é a minha casa Daqui É, daqui Tudo bem, né Vocês não estão entendendo Tá É Eu vou mostrar A minha casa Minha casa é muito grande Eu fiz uma muralha da China Como vocês estão Vendo aqui Vou chegar Até um pouquinho Para cá Tá, gente Eu não sei onde está a porta Eu Tenho uma vaca aqui Pelo amor de Deus Então Aqui É a minha casa Está bem iluminada Não é mesmo Esta É a minha casa Peraí, gente Peraí, gente Eu vi bem de longe Beleza Esta É a minha casa E saiu a fumacinha Dali, olha Eu vou mostrar depois De onde que vem a fumacinha Tá, gente Essa casa Nossa, mano Eu estou sem palavras Por essa casa Essa casa é muito linda, mano Então Esse aqui é o cachorreis Fala aí, cachorreis Por que está vendo a fumacinha aqui? Esquisito, né, gente Esquisito É daqui que vinha a fumaça Você já vira o folgueira no Minecraft? Não Está vendo aqui a primeira coisa? Criatividade Ok, gente Eu fiz uma hortinha ali Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Aquilo ali é uma Piscina de peixe Eu não entro naquela piscina, ok, gente Aqui é o meu quarto De panda É panda, tá, gente? É panda Muito panda Ali eu vou mostrar Que que é esse daqui, ó Daqui a pouco Ali tem meus cavalos Eu vou mostrar Ih, tem um cachorrinho ali Ok, vou dar uma namorada para o cachorreis E vamos lá Não é mesmo? Vamos dar a namorada Porque, assim, ele Está muito sozinho Então a gente vai arranjar uma namorada para ele Não é mesmo? Vamos arranjar Sai, vaca Parece que eu estou falando com uma pessoa de verdade Tá, vamos lá Vamos lá dar a namoradinha para o cachorreis Ai, mano Não me machuquei muito Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, velho Olá Quero te domar Ô A sua coleira já é vermelha Eu Meu Deus, gente Seria um Eu ia decorar de vermelho Tá Vem e segue Vamos para a minha casa Você vai adorar ficar na minha casa, tá? Você vai adorar Então Vamos lá para a minha casa Ok, vem cá Pode vir Está convidada Eu tenho que ir muito longe Ela não está vindo Meu Deus Entrou uma vaca aqui Meu Deus Mata Mata ela Obrigada Muitas graças Aqui é uma Coisa do Encontramento Qual é o nome disso? É Lago do Acampamento Acampamento? Encontramento, tá, gente? Só para dizer Gente, isso daqui É um portal Um portal Olha isso Eu vou Eu vou mostrar Para onde que vai Essa merda Vou mostrar para vocês Mas Vocês vão pirar, tá bom? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Olha Para onde que a gente veio Olha isso Só não vou andar, né? Vai que aparece algum bicho Não é mesmo? Pronto Ai meu Deus Ai meu Deus O que que é o bicho? Ok, gente É E se vocês perguntarem Aonde que eu fiz Essa casa No modo criativo No modo sobrevivência Sei lá Eu fiz Os dois juntos Tipo Uma hora eu fiz Sobrevivência Depois criativo Depois sobrevivência É Foi um trabalhão Para fazer Mas eu fiz Tá, gente? Então vem 5 horas da manhã Talvez, né? Ai meu Deus Tá anoitecendo, né? Melhor Eu entrar na minha casa, né? Porque assim Eu tenho uma arma Que é tipo Solta fogo Tipo Tipo Se bater em alguém Se bater em alguém A pessoa fica Cheia de fogo Sabe? Então eu vou Esperar o dia anoitecer Tipo Pra valer Anoitecer Até ficar escuro E dormir Ok, gente Ah, não Mostrei meus cavalos Né? Daqui a Ó Amanhã Amanhã Eu vou mostrar meus cavalos Tá Vamos dormir Beleza Vamos lá Nos meus cavalos Né? Pra Ai, esqueci de avisar Que que é isso Ui Tá, gente Como ele entrou Eu não sei Mas tudo bem Esse aqui é um sim Não sei pra que Mas eu coloquei Né? Pra Enfeitar o acelão E tocar a campainha Então Esses são meus cavalos E aí Cris Gente De onde que vem Esses bichos Cara Vou colocar roupa branca Nele Não tenho cela Tudo bem, gente Não tenho cela Devo ter Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Uuu Ai, desculpa, gente Sai daqui Meu Deus O que que o Enderman Tá fazendo aqui? Eu não sei Eu vou te queimar Ui Ui Ok Vamos sair daqui Né? Porque, tipo Ai, tem um Enderman ali Cadê ele? Uh Não olha pro olho dele Nicole Não olha no olho dele Nicole Não vai não 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 O Nicole Não vai não Um, um Tá, gente A gente O que que eu tô fazendo? Esse aqui é um lugar secreto Um porão meu Que eu fiz no modo criativo, né? Não tem como fazer no modo sobrevência Eu fiz com esmeralda Diamante Ó, isso aqui é azul E Ouro Só Aqui Fica Minhas Ai, desculpa, gente Tô com o dedo na cara de vocês Desculpa É minhas armaduras Minhas armaduras E Uma é de Fogo De Sei lá o que De terra Isso aqui é pra queimar pessoas Mentira, gente Tá, gente Mentira É pra jogar coisas Tipo Que eu não quero Tipo essa linha Esse fio, na verdade Vou jogar ali Não Só não cai na lava Me colhe Pronto Ai Caraca, o que que o Enderman Está fazendo Ai, gente Pelo amor de Deus Por que ele está na minha casa? Cadê o Enderman? Cadê o Enderman? Eu não sei Mas tudo bem Ai Esqueci De mostrar Vocês Minha hortinha Minha hortinha, gente Vou mostrar aqui Entendeu? Não sei onde está Minha linhão É o Afonso, gente Era o Afonso Estes são meus peixes Aí dá pra andar Em cima aqui da água Tá vendo? Tenho vários peixes Tô me embolando aqui Vários peixes Tropical O que que ele Tá fazendo aqui Na minha casa? O que que ele Tava fazendo Na minha casa? Eu não sei Tudo bem? Então, pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Eu quero que vocês Deixem muito like Aí Porque é pra me ajudar Muito, sabe? Eu não tô postando Muitos vídeos Eu Tô fazendo Uma historinha De Gacha Life E espero que Vocês Vocês aí gostem Vocês aí gostem E ele vai sair No mês que vem Ou no mês Outro mês Mês que vem É quando? Que mês a gente tá? Maio, né? Quando vir junho Não sei se eu vou postar A A Gacha Live A Gacha Live A historinha de Gacha Live Ou vai postar em junho Ou em julho Ok? Porque assim Dá muito trabalho Fazer uma história De Gacha Live Fazer uma história De Gacha Live É muito difícil E eu tô fazendo Vários minutos Vários Vários Mesmo Então espero que vocês gostem Porque eu tô fazendo Com muito carinho Pra vocês E quem aí Não tá inscrito E tá fazendo o que aqui? O que você tá fazendo aqui Sem ser inscrito? Se vocês gostam Dos meus vídeos Você se inscreve Aqui no meu canal Que não dói, gente Não faz nada É só você apertar E vai ficar Tudo bem Você aperta O inscrever-se Aqui embaixo Aqui E vocês também Apertam Esse sininho Que vai aparecer Aqui na tela Ok, gente? Então Até a próxima Tchau 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 Tchau